Fala Renato, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Cara, obrigado por me receber aqui nessa loucura. Vai me mostrando um pouco dessa loucura que eu falei, meu, eu preciso conhecer aonde eu confio no meu faturamento. Porque os caras têm um servidor que... Na era de hoje, Renato, de software, a gente paga mais um... Eu sempre uso o Evernote como exemplo. A gente paga uma ferramenta que a gente não sabe como é a sede deles. Será que eles estão crescendo? Como é que eles tratam? A gente hoje acostuma um pouco ruim. E por eu ter um faturamento que eu considero alto, eu preciso saber, cara, onde é que está acontecendo, né? É realmente a segurança e ter realmente a confiabilidade em que você entrega realmente o teu produto, o teu faturamento. Quando a gente fala um pouco sobre meio de pagamento, isso é natural. As pessoas querem saber realmente qual que é a entrada disso, né? Qual que é o tamanho, a grandeza de todos os processos. Se é uma empresa séria, séria e dona, enfim. Com quem que eu estou confiando esse dinheiro da minha operação, de fato, que é o coração do nosso negócio. Então, isso realmente é uma dúvida recorrente. As pessoas realmente têm esse interesse de descobrir, de entender como funciona essa operação interna. Estamos falando dessa base financeira. É, a gente fica curioso. Até quando eu fui conhecer o Mercado Livre, lá em 2009 eu conheci a sede deles. Sim. E eu pensava, meu, ah, isso aqui é o Mercado Livre. Porque até então a gente fica por trás de uma ferramenta e não enxerga. Então, obrigado por me receber aqui no IAP. Sim, com certeza. Fala um pouco aqui da equipe, depois eu ir mais a fundo. Eu quero saber como é feito uma análise de crédito no final. Não, tranquilo. Aqui nós temos toda a base financeira. Então, por esse lado, todo o departamento financeiro, onde as pessoas cuidam da entrada, as notas fiscais, fazem todos os recursos de saque dos nossos clientes. São todos responsáveis pela área financeira do próprio grupo. Mas para cá eu tenho a equipe de RH, o Recursos Humanos, que cuida dos nossos colaboradores. As pessoas são responsáveis pelo nosso dia a dia, enfim, pelo bem-estar de cada colaborador, junto com a área jurídica também, que nos ajuda na base contratual. Então, nós temos uma estrutura já consolidada também nessa base jurídica. Então, nós temos um total de oito pessoas que trabalham nessa área. E aqui eu tenho toda a entrada. Esse aqui já é o time realmente que eu atuo, que é o time de marketing. Então, eu tenho como metodologia trabalhar com o sistema de atração, de embalde marketing, eu tenho uma equipe especializada em performance. Então, aqui é a entrada no meu cliente. É aqui que ele é prospectado. Aqui que ele entende o QIAP, a gente trabalha o brand do nosso produto, para que a gente surgiu, quem que a gente atende, enfim. Então, essa equipe, ela é responsável por atrair os clientes e realmente dar essa visão do que é o IAP. Mais à frente, nós temos a equipe comercial, que é a entrada de site sales. Então, a partir do momento que a gente prospecta, tem toda a base de embalde já descendo no funil. Isso vem junto com o pessoal comercial. Então, essa área aqui que faz todo atendimento, negociações, tarifas, faz todas as análises. A maior área, né? Isso. Por esse lado, é a área de comercial, de prospecção. Aqui eu tenho a área de parcerias, onde a gente também atua com as agências, enfim, como parceiros, as indicações internas. Então, nós temos hoje um programa bem robusto, onde a gente consegue trabalhar em parceria com agências e outras plataformas, né? Para que a gente possa integrar o IAP. E a área de atendimento. Então, aqui é onde a gente cuida, já para essa parte da frente, onde as meninas estão trabalhando ali, é onde a gente cuida de todos os clientes, todas as entradas, a partir de pós-carteira. Então, o cliente, ele entrou no IAP. Nós temos todo o atendimento, tanto o comprador, quanto o vendedor. Nós temos esses dois produtos. O cara da sua carteira. Não. O final, o cliente. Exatamente. Hoje eu presto o atendimento até aos compradores. Porque isso é muito importante. Para que no momento que eu atendo um vendedor, eu tenho o IAP integrado, ele usa o IAP como ferramenta, pode ser que surjam as dúvidas de compradores. Então, desde a entrega de um produto, de entender a confiabilidade da ferramenta. Então, hoje eu tenho todo o atendimento também para os compradores, que é importantíssimo. E o fluxo é até maior que o próprio... que os próprios vendedores, tá? Essa base de atendimento. Então, hoje a gente atua das duas lados. Essas três pessoas são responsáveis pelo sucesso do cliente. Então, eu tenho uma área aqui, realmente, que a gente atua com inteligência de vendas. Onde, a partir do momento que o cliente já está na nossa base, já está sendo atendido pelo nosso departamento de atendimento, nós temos uma equipe que ajuda o crescimento da loja. Porque é tão importante a gente colocar o cliente dentro da nossa ferramenta, trabalhar como parceiro e prosperar nas vendas dessa loja. Eu preciso ajudar essa loja a rampar, a vender cada vez mais isso. Como nós também temos um fluxo de entrada de pequeno varejista até o grande vendedor, é importante a gente ter o acompanhamento para que a gente possa habilitar algumas ações. Realmente, é entrar na operação do cliente, para que nos dê abertura, para que a gente possa prosperar. O IAPEI hoje, ele não tem uma outra forma de monetizar o próprio produto, a não ser o sucesso do meu cliente. Então, a gente só vai ganhar se o cliente ganhar. Então, é muito importante que ele esteja prosperando, esteja aumentando a sua base de vendas para que a gente possa também ter sucesso junto com ele. Isso é realmente uma via de mão dupla. Só por curiosidade, você pode falar o valor que é transicionado? Só por curiosidade, você fala mensal? Pode ser mensal, anual? Isso. Hoje a gente já está em base de mais ou menos de 60 a 70 milhões de vezes. transacionados só na ferramenta interna só para a loja virtual. Hoje, como é o RegiPagamento, eu não sou um banco. As pessoas confundem. Mas, de fato, pelo faturamento, as pessoas veem a grandeza e falam cara, está transacionando muito. Isso aqui só na base de intermediação. Se eu falar todo o grupo como o IAPEI junto ao Gator, hoje a gente transaciona em mais de 1,5 bi ano. Então, eu tenho um faturamento expressivo com todas as ferramentas da própria plataforma. Essa equipe aqui cuida de 70 milhões. Mas eu tenho uma base de 1,5 bilhões de faturamentos transacionados na ferramenta no ano. Legal. É expressivo. A gente já tem uma grande fatia no mercado. Isso é um grande display. Então, eu trabalho já com o IAPEI. Sabe o que eu mudei para o IAPEI? Uma das principais coisas não foi só pelo atendimento, todo o suporte que eu tenho, mas quando aparece lá a enviar IAPEI no meu sistema. Eu sei que se a IAPEI fez a análise e aprovou, eu posso enviar. Eu estou seguro. Esse é um status de tranquilidade para o vendedor. A enviar é onde ele já passou por todo o processo de análise interna. Então, eu estou garantindo ao vendedor que se ele entregar o produto, independente do débito indivíduo que venha a vir futuro, como são os termos de chargebacks, por exemplo, eu garanto para você que aquela transação está segura e você, como vendedor, vai receber o dinheiro. Então, esse status realmente é o status brilhante do IAPEI. Então, todo vendedor brilha o olho quando vê lá as transações todas em IAPEI. Eu estou garantindo que ele pode entregar o produto porque ele vai receber o dinheiro dele. Então, eu já soube chargebacks, porém, você tem que ficar comprovando um monte de coisa. Você já comprovou? Exato. O trâmite disso é muito complexo dentro da operadora. A gente vê quando... Hoje, ele tem um grande limite lá de chargeback que tudo desgaste para que você possa rever um valor. Até para a gente que está trabalhando com isso o tempo todo e tem um alto volume, tem uns canais diretos dentro da adquirente, onde a gente tem total facilidade para poder interagir e tratar esses problemas, a complexidade que é isso é tão grande para nós. Você imagina com um lojista que tem a sua operação isolada e precisa tratar isso direto com o adquirente. Isso realmente é assim. Eu não vou dizer que é 100% que os caras são perdidos, mas isso realmente é o desgaste alto e dificilmente você consegue rever esse quadro na própria adquirente. Você passou por isso. Você viu que realmente é complexo. Eu já tive loja física, eu já tive Cielo, GetNet e eu fico pensando, meu, que roubada, cara. Mas se não é que roubada, eu não entendo o respeito, mas para o pequeno lojista, cara, que eles não têm que ficar conferindo, é complicado, machuca, faz... Até porque ele contrata uma ferramenta para que a gente possa, realmente ele possa focar no que ele sabe fazer, que é vender, de fato, entender do produtor, do nicho, do filão que ele está atuando hoje. se ele tiver que fazer as conciliações financeiras e cuidar dessa parte burocrática, porque, na verdade, o chargeback é cobrança também. Se ele tiver que correr atrás dos clientes para entender o que foi feito esse estorno, enfim, isso vai tomar o tempo dele, vai tirar realmente o foco da loja, isso atrapalha um pouco na própria rampagem do cliente. Então, deixar isso na mão do parceiro, essa é uma das principais ferramentas do intermediador, por exemplo, é deixar isso na mão do parceiro para que ele possa, de fato, fazer o que ele sabe fazer. Deixar o parceiro de intermediação fazer toda essa base de cobrança, conciliação, entregar para ele a operação financeira muito bem consolidada e sem dor de cabeça. Então, e sem dor de cabeça, a gente pode falar assim, ah, mano, se você conferir uma... faz análise de risco, cara, é mais um custo e a pessoa pressiona um compensa. Então, como você tem um baixo volume, você não acaba não tendo uma boa taxa nos adquirentes, então, compensa muito mais você ter um intermediador. Exato. Essa comparação de valores, ela é um pouco... a gente tem que tomar cuidado para fazer isso, porque o logista, ele tem a impressão que se ele habilitar uma loja, uma trade, por exemplo, e subir o meio de pagamento próprio dele, ele não teria um custo de análise ou até como ferramenta. Porque, assim, mesmo que ele internalize toda essa operação, mesmo que ele tenha uma operação lá, uma ferramenta de análise, mesmo que ele tenha um trabalho humanizado de pessoas, ele tem um custo de pessoas, tem um custo de ferramenta, mas o pior, o risco ainda continua sendo dele, independente de tudo isso que ele faça. Não, eu quero fazer uma operação via pay dentro da minha loja. O risco ainda continua sendo dele. Então, assim, de fato, ele acaba ainda estando à mercê das fraudes no mercado, independente se ele tem uma operação afinadinha, a hora que vier o chargeback, ele é dele, ele vai ter que pagar. E isso, quando a gente adiciona os valores de custo que ele tem com a ferramenta, com as pessoas que estão trabalhando na operação financeira dele, mais um custo de adquirente, isso, às vezes, supera, ultrapassa os valores do próprio intermediador. assim como você falou, eu tenho uma força de barganha porque eu tenho 1,5 bi transacionado mesmo. Então, dificilmente ele conseguiria uma negociação melhor que o próprio IAP. Então, a gente consegue descer o custo, jogar lá embaixo esses valores, internalizar isso para uma operação dentro do intermediador e entregar para ele toda a tranquilidade de uma base financeira. É como se fosse uma compra coletiva financeira. Exato, exatamente. A gente consegue reduzir custos. Ele sozinho, é um mandorinho e não vai fazer verão. Então, de fato, ele terá um custo um pouco maior porque ele não tem força de barganha dentro das adquirentes comparado a uma plataforma de pagamento que tem hoje 10 mil lojistas, por exemplo. Sim. É, mas o que eu falei, cara, quando eu estava a enviar IAP, eu fico tranquilo e vi o meu produto porque eu já usei outros meios de pagamento e eu tive para os stretchbacks, mas quando eu estava a enviar IAP, eu fico tranquilo. É muito bom essa sensação. Cara, me fala mais, acaba aqui IAP? Não, porque eu tenho uma base, aqui foi toda a entrada dos clientes e o atendimento e assim como o sucesso do cliente, inteligência de vendas. Mas para cá eu tenho a equipe de engenharia, então aqui é onde a gente coleta todos os feedbacks dos nossos clientes. Hoje o foco das melhorias do IAP hoje dentro do nosso backlog é tratar como prioritário as prioridades do cliente. Então, o que é prioridade para o cliente é prioridade para o IAP. Então, desse lado eu tenho a equipe especializada, enfim, em toda a melhoria da ferramenta em atendimento aos próprios lojistas. Para esse outro lado aqui tem a equipe de análise de risco, que é o que a gente estava conversando um pouco. Essa equipe ela é responsável por fazer todas as análises, as entradas de transações, para fazer toda a operação, para chegar aquele status para você lá enviar IAP. Sempre passa, Galete, por uma pessoa? Hoje eu tenho duas filas, só para que você entenda. E até os lojistas hoje imaginam que todas as transações passam na mão de um analista. É humanizado. De fato não. Hoje 95% das transações são internas e configuradas dentro de uma própria ferramenta. dali nós temos dois caminhos. Quando o cadastro é um pouco mais saudável, do cartão de crédito, exato. Quando o cadastro é mais saudável, enfim, isso já está dentro de uma linha de fluxo com um laço um pouco melhor, isso vai para uma linha automática, passa dentro das ferramentas e ela é aprovada ou não. 5% das transações ainda tem um cadastro um pouco mais esdruxo, umas questões um pouco mais... A gente tem que realmente desminuir um pouco melhor aquela operação. Vou te dar um exemplo. Às vezes é o neto comprando com o cartão do avô mandando entregar na casa do padrasto. Então assim, precisa de fato entender se o avô ali, se aquela pessoa que detém o cartão está compromissada com aquilo e de fato está de acordo que a gente possa transacionar. Uma pessoa menor de idade, enfim, algumas coisas realmente que a gente precisa do contato humanizado. 5% disso passa pela nossa análise manual, onde há uma lupa mesmo dentro da transação para que a gente possa receber aqueles valores e repassar numa operação um pouco mais saudável. Então 95% hoje é aprovado automático, 5% hoje é aprovado manual. Então a gente muitas vezes tem a resposta em momentos aptos na hora ou então pode demorar uns 30 minutos ali que é feita essa pequena análise manual. Mas isso em dia útil, porque eu já reparei, fiz uma venda no sábado à tarde, só na segunda aprovou. Entendo. Então é isso em dia útil? Na verdade é assim, é um pouco reduzido ao final de semana, mas o IAP tem operação no final de semana. Então sábado a gente está operando e está aprovando ou reprovando aquilo no ato da compra. O que é automático isso vai aprovar automaticamente dependendo do dia útil ou não. O que é manual de fato pode ser que tenha um pouquinho uma SLA um pouco maior que realmente a gente precisa das pessoas aqui para poder fazer essa análise. Então às vezes o que é de sábado à noite pode ser que vá para segunda-feira de manhã. Mas fora isso é dentro do horário de final de semana no sábado e são aprovados e reprovados também dentro de um SLA normal. Cara, e me explica por que o IAP tem uma taxa de aprovação tão alta? O IAP hoje trabalha com mais de 200 ferramentas internas. Então todo o investimento forçado e bruto realmente do próprio grupo para as ferramentas possibilita que a gente possa realmente ter uma aprovação um pouco maior. Então é como se fosse uma teia neural. Eu não vou trabalhar somente com trabalho humanizado ou com poucas ferramentas. Esse é um dos segredos do IAP. Então realmente o investimento para ferramentas em si de análise é muito alto. Então isso funciona a todo vapor com mais de 200 ferramentas onde a gente pode fazer todos esses cruzamentos de dados. Então isso possibilita que a gente possa ter uma aprovação de 98,7% que é uma das campeões do mercado hoje do IAP. Então o segredo realmente é investir pesado em ferramentas investir pesado em segurança para que a gente possa aprovar cada vez mais. Às vezes o lojista a primeira coisa que ele busca é o que? Menor taxa. Sim. Ele vai olhar a taxa. Ele está olhando o outro ponto que é o mais importante. A taxa de aprovação. Exato. Eu até sugiro eu como lojista o que eu fiz. Coloca 2, 3 meses de pagamento e testa. Faz uma comparação. É legal ter uma referência. É legal. E aí depois eu falei não, eu já vi os melhores e eu tirei. É legal você fazer isso para você ver. Exato, para você medir. Você consegue ter na mão e entender realmente o que está sendo porque muitas vezes você está pagando um pouco mais barato coisinha uma outra porque na verdade o mercado também é barato então não existe uma discrepância entre valores enfim, às vezes você vai para o lado um pouco mais baratinho mas você acaba perdendo em transações enfim, as provas são maiores e acaba tendo um prejuízo muito maior que aquele FII que você conseguiu na negociação com outro meio de pagamento. Então a primeira coisa a primeira dica é realmente olhar para essa taxa de aprovação entender o que é melhor para essa operação em termos de realmente de entrada de venda isso aqui está aprovando muito mais porque tudo é negociável a gente precisa entender realmente dentro do seu mercado o que a gente pode fazer para melhorar e criar um laço realmente como se fosse uma linha de crédito dentro da sua operação não adianta você ficar também pulando de galho em galho que isso acontece muito às vezes você tem uma proposta um negocinho melhor ali uma coisinha que você acaba deixando uma operação de anos aqui onde já está rodando já está funcionando sem nenhum tipo de teste virando a chave para um outro meio de pagamento e sendo prejudicado pela taxa de aprovação e pelo laço que você não tem na outra operação. Isso que você falou de relacionamento foi outro motivo de eu ter vindo para a IAPI porque a gente vê os outros intermediários meio fechados eles querendo números extremamente expressivos para ajudar uma condição que você consegue em outro lugar o IAPI se você vir conversar você pode criar um relacionamento você consegue ter abertura para conversar aqui dentro. Não, com certeza na verdade esse é um dos pontos que a gente trabalha dentro do nosso sucesso do cliente na verdade é ter aquele gerente de contas de fato como se fosse um gerente de contas mesmo para te atender entender a sua operação de ponto a ponta eu não posso realmente ser superficial a ponto de pegar uma carteira e tratar todos os clientes da mesma forma eu acho que criar um relacionamento dentro é como se fosse realmente um banco a gente pode fazer essa comparação você tem um relacionamento com o teu gerente para que você possa ter caminhos um pouco melhores para que você possa conseguir suas negociações possa conseguir as resoluções de problemas ou de soluções o tempo todo então assim uma equipe de inteligência de vendas e um gerente de contas para te atender é essencial dentro da sua operação é o coração financeiro você precisa ter alguém de confiança ali ou um canal rápido de atendimento isso a gente preza demais então você pode ver que uma das maiores equipes hoje são de atendimento e sucesso do cliente que a gente possa fazer isso um pouco mais focado naquela base naquele mercado enfim naquele nicho que a gente possa tratar os clientes realmente com mais sabedoria acho que a especialidade é o nosso negócio tem que ser especialista tratar o cliente com sabedoria e tratar os dois clientes como vendedor como vendedor que a gente sente como vendedor eu sinto que os adquirentes a maior parte dos meios de pagamento estão mais do lado do comprador parece que o vendedor é o cara que está roubando é uma sensação que o vendedor tem eu não consigo chegar e ligar em um outro meio de pagamento e falar assim ó eu tenho uma operação aqui cara já me diz não que é essa que é o padrão não não sabe isso que achei legal do IAPay ajudar a abertura não é só para mim mas como eu escuto de outros lojistas falarem cara eu liguei e falei cara é bom mesmo de jogo o cara me deu atenção e o pequeno lojista ele vai ser grande um dia exato eu já falei comecei vendendo 15 reais conheço bem a sua história 1 milhão por ano sim então o pequeno lojista ele vai ser grande um dia exato ele é milionário já é seu ABB ele vai crescer e você ter um parceiro desde o começo que escute cara o seu plano e aposte em você ser importante não só o lado do cliente que tem que ter lá aprovação e tudo mais exato na verdade o mercado financeiro é muito carente de atendimento então assim é realmente uma deficiência que a gente tem que atacar a gente falou cara a gente tem que tratar isso onde os outros meios de pagamento não conseguem fazer isso na verdade é um prato cheio para que a gente possa melhorar o nosso produto então assim com o decorrer dos novos lançamentos as novas empresas que vem surgindo a demanda dos consumidores vem mudando então de fato a gente precisa ter um atendimento mais centralizado então precisa dar realmente a atenção necessária para cada cliente então isso é muito importante o mercado é muito carente assim como você expôs dizendo cara já entrei em contato com algumas operações que me colocaram como somente mais um lá dentro pelo faturamento menor isso aí acontece muito com startups por exemplo que é um dos focos do IAP a gente tem que apostar nesses caras então é o futuro então realmente assim os caras que são menores hoje realmente as operações menores serão as maiores daqui a um tempo e tem que ter um parceiro desde o início isso a gente preza muito então a gente tem que ajudar realmente tem que investir nesses caras desde o início para que a gente possa ter uma parceria sólida ao longo da operação dele isso é muito importante o IAP hoje também investe pesado pela equipe de atendimento e a forma de treinamento que a gente faz todo o deslocamento que nossa equipe faz enfim todo realmente o sacrifício que a gente faz para o pequeno lojista hoje é muito bem compensado futuro então você passou por isso você entendeu realmente que assim cara se eu tivesse um parceiro desde o início me orientando me ajudando pode ser que tenha escalado um pouco mais rápido por exemplo eu não teria escorregado menos ou teria rampado um pouco mais com mais velocidade isso a gente preza a gente tem os depoimentos dos nossos clientes o feedback é esse cara vocês estão me ajudando realmente a acelerar o meu processo esse é o papel do IAP trabalhar como parceiro viabilizar transações com segurança e realmente apoiar o crescimento desses novos lojistas não só os compradores os compradores realmente são o coração do negócio também junto à base financeira porque é muito mais pagantes do que vendedores de fato então assim também tem que ser cuidado com realmente com carinho então é uma parte também que a gente investe muito é no atendimento ao comprador o comprador tem muita dúvida ainda mais nessa rampagem o comissão nacional ele está crescendo ele está ingatinando você é confiável comprar o IAP exatamente muitas vezes é transparente porque o mercado hoje ele navega para esse lado então muitas vezes ele não sabe qual que é o meio de pagamento que ele está atuando enfim ele confia na loja do Alex então assim eu vou comprar pelo Alex então a partir do momento que ele viabiliza uma transação na sua operação e tem algum problema depois ele tem que ter um respaldo então o IAP tem que ajudar tem que comunicar enfim a gente tem que atender esse cliente como se fosse um vendedor não pode ter diferença são todos clientes então sem o vendedor a gente não sobrevive sem o comprador o vendedor também não sobrevive e consequentemente eu também não então assim é uma cadeia que realmente a gente tem que tratar você falou você sabe mas eu comprei uma bicicleta você ficou sabendo eu comprei uma bicicleta não fiquei sabendo que você já está mais fitness agora não eu estou cuidando da saúde mas eu comprei uma bicicleta que era via AP aí eu acabei me arrependendo com a esposa eu falei pô você me arrependi da mãe aí antes que era mandar eu já consegui cancelar o pagamento olha que bacana só que eu fiz a compra com o CPF errei o final ele não vinculou com a minha conta que eu já tinha no IP criou uma nova conta criou uma nova conta com o CPF errado e eu paguei via boleto e o valor de mil reais estava para eu sacar eu falei meu Deus e agora aí liguei consegui resolver estou conseguindo resolver na verdade liguei mas é só você mandar outro documento o documento de pagamento e pronto exatamente ele faz o doc direto para a sua conta tem que ser fácil tem que ser fácil eu tive um problema que eu consegui resolver rápido não isso é recorrente se fosse uma outra meu Deus pelo código hoje às vezes o cliente ele devolve até 7 dias por exemplo então existe esse cancelamento de compra que é natural no mercado então muitas vezes não te serviu o produto ou então você realmente se arrependeu da compra esse estorno essa resolução tem que ser muito simples para quem está na ponta ele não entende sobre o meio de pagamento ou sobre a operação de uma loja ele sabe que ele comprou o comprador comprou o produto e hoje eu quero estou arrependido e quero meu dinheiro de volta por exemplo então eu vi os dois lados eu uso IAP e eu também comprei usando IAP então eu vi os dois lados legal e tem que ser simples também ainda mais para quem está na ponta o pessoal que é leigo realmente só quer fazer a compra que é o dinheiro de volta de fato até um contato hoje eu tenho uma equipe que faz esse contato o dinheiro que está parado eu não posso nem deixar ali às vezes muitas vezes as pessoas fazem um estorno falam daqui a pouco eu saco vou fazer o processo eu mando para você eu tenho que ser reativo não posso ser reativo a isso eu tenho que ser ativo esse dinheiro tem que estar na mão do comprador eu já tenho um departamento que faz isso que devolve esse dinheiro de modo automático aos compradores no seu caso você foi mais rápido porque você já conseguiu operação você já conheceu a operação acabou ligando também dá para fazer muita coisa comigo aí você ligou mas se você deixasse de um dia para o outro que com certeza a equipe já teria entrado em contato com você falou cara existe essa pendência eu preciso sacar para que a gente não deixe esse dinheiro aqui parado para finalizar eu queria entender a equipe de análise de risco que análise de risco eles fazem se você puder falar uma curiosidade mesmo é que assim como eu te expliquei hoje por ter duas filas eu tenho muitas ferramentas de análise então assim eu tenho um departamento responsável para analisar as transações que são um pouco mais complexas então dessas duas filas onde eu recebo o cliente transações manuais para fazer essa análise manual eu tenho uma equipe junto com uma coordenação inteira onde a gente analisa e isso para o canal para o nicho onde a gente tem mais experiência então eu preciso ter um especialista treinado para olhar aquela operação mas a análise é bem simples ela é vinculada ao cadastro e ao laço de compra desse cliente então nós temos uma base muito grande de compras ao longo da vida daquele CPF daquele cadastro então ali se eu for te notificar todas as ferramentas ou como é feita uma análise a gente vai ficar até amanhã eu te explicando a cada momento ali enfim mas para que você entenda hoje é bem específico é dentro do negócio então eu vou pegar o teu CPF vou entender realmente aquela análise vou pegar o seu laço de compra também às vezes chega um momento da gente ter que ligar para o cliente muitas vezes ele colocou um cadastro que não tem realmente muito fit com as últimas compras dele enfim alguma coisa está fora da curva realmente está um pouco fora do comportamento normal dele às vezes tem um contato direto com o cliente só para confirmação isso é para a própria segurança do comprador o que a gente tem que entender é que realmente a gente quer aprovar ao máximo então a intenção do IAP é aprovar cada vez mais senão não tem ganha-ganha lado a lado então a minha intenção é sempre aprovar mais mas de vez em quando é necessário ter um contato via telefone ou via e-mail se o cliente não conseguir atender na hora porque eu não queria cancelar a operação vocês não querem cancelar exatamente eu tenho que fazer a operação completa até chegar na última instância e falar não dá porque eu não tive contato até os dados estão errados eu preciso fazer uma atualização interna eu não estou conseguindo contato com esse cliente então assim eu tenho que ir até a última instância para que eu possa aprovar cada vez mais e a fila automática são as configurações nas ferramentas então hoje eu tenho um departamento de inteligência também que faz toda essa configuração então eles ficam o tempo todo analisando as ferramentas entendendo ali o caminho a trilha que esse cliente está passando para que a gente possa aprovar cada vez mais são os ajustes diários e rotineiros que a gente tem dentro das ferramentas cara, legal é bem complexo mas realmente é bem segurança mas legal que isso é um banco por dentro não é banco eu sou um banco é que a gente o vendedor é leigo eu achei que ele tinha uma porta agregatória eu pensei que ia ter segurança estou brincando mas é legal obrigado por ter me recebido a Beto e a Pay me receber muito bem e como eu falei como eu confio na empresa eu quero vir todo ano aqui para esse negócio crescendo eu acho que você não está errado eu vou crescer também cara você precisa entender concordo no terreno que eu estou colocando na minha empresa então é importante tudo bem eu vim todo ano aqui vai vir toda semana todos os dias seria um prazer para te atender aqui fique tranquilo acho que a operação ela é transparente está aberta para qualquer cliente que quiser visitar quiser entender como funciona a operação e acho que é essa transparência que passa a confiança aos nossos vendedores e compradores não só vendedores o comprador que quiser visitar a gente está de porta aberta acho que não tem a segurança em si não é uma porta giratória não é segurança na porta de fato são softwares que a gente atualiza e realmente é toda a segurança digital que a gente investe pesado hoje um dos maiores investimentos hoje do nosso grupo é nessa linha de segurança digital enfim das análises dentro do IAP então realmente é um investimento pesado e a gente preza muito por isso é sobrevivência de todos Alete obrigado por ter me recebido cara obrigado a você agradeço mesmo agradeço o pessoal do seu canal o pessoal do seu servidor agradeço cara você está te atrapalhando mas você briga imagina imagina por isso que o vendedor não enxerga ele acha que é um cara só fazendo um botão aprova ou não aprova jamais jamais eu acho que nunca foi assim é mas o vendedor cara às vezes ele fica irritado se faz uma reprova o cara apertou o botão e o cara não se eu estiver me provando realmente é porque o negócio não está bom não vamos confiar é aprovação de Chico Xavier é mas realmente é mais complexo tem uma estrutura grande cara investimento forte por isso e o pessoal competente hoje no prédio são mais de 300 colaboradores só nesse prédio realmente dentro do grupo é bem robusto o investimento é alto e está em boas mãos está crescendo bastante junto com vocês é importante show galera viu é onde eu aposto eu quero conhecer eu acho que você também tem que fazer esse trabalho de conhecer onde você aposta a sua empresa em qual canal de vendedor você está vendendo qual loja que você está utilizando qual é a agência que você contratou é importante você conhecer a estrutura para ver se como eu brinquei com ele será que é um servidor de uma garagem então é legal você ver isso aqui cara te dá mais força para você continuar e ter garra para crescer a sua empresa beleza valeu te vejo no próximo vídeo obrigado Galete mais uma vez valeu valeu obrigado gente